A Embrapa é responsável por pesquisas em várias áreas do conhecimento, realizadas em parceria com universidades, empresas privadas, fundações e instituições públicas. O objetivo é trazer inovação e sustentabilidade para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária no Brasil. Ela é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E como uma empresa pública, precisa seguir as regras definidas por lei para a contratação dos empregados. Toda pessoa que pretende ingressar na administração pública, seja direta, seja indireta, tem que passar a ser aprovada num concurso público. A exceção é para os cargos comissionados na administração direta e esses cargos apenas para a função de direção, chefia e assessoramento, desde que haja previsão legal. No entender do Ministério Público do Trabalho, não existe essa possibilidade para empresas públicas ou sociedade de economia mista. Mas a Embrapa desrespeitou a lei e foi condenada pela Justiça depois de uma ação civil pública proposta pelo MPT. Segundo a procuradora do trabalho, Ludmila Reis, responsável pela ação, a empresa contratou funcionários de forma irregular. Ela contratou diretamente, sem passar por concurso público, oito funcionários. Sem que existisse uma lei autorizando e se utilizando de um inciso que no entender do Ministério Público não é aplicável para as empresas públicas. Em resposta à ação do MPT, a 12ª Vara do Trabalho de Brasília também anulou os contratos irregulares e deu um prazo de 60 dias para que a Embrapa afaste os funcionários. A empresa também fica impedida de contratar sem concurso público, sob pena de multa de 10 mil reais por trabalhador. Um levantamento feito pela Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública revela que nos últimos cinco anos, cerca de meio milhão de cargos e empregos públicos passaram a ser ocupados por concursados depois da atuação do MPT. E o Ministério Público do Trabalho vai continuar atuando para coibir a contratação sem concurso público de funcionários em órgãos governamentais. A gente continua atuando, seja em terceirização ilícita, nessas fraudes por si, sempre com o objetivo maior de preservar a contratação por meio do concurso público, garantindo eficiência, moralidade, impessoalidade, publicidade, esses princípios que estão na Constituição Federal. Legenda Adriana Zanotto